Oi, meus amores! Vim conversar com você, apaixonada por La Vie Belle tradicional da Lancome. Venho trazer pra você uma opção bem mais acessível e tão maravilhosa quanto... Apresento o La Vie Belle de Brian Peterson, uma fragrância inspirada, né? Que traz aqui tudo do La Vie Belle, tudo, gente. O perfume entrega tudo. Como que é cada parte desse cheirinho? Vamos lá? Gente, esse é pras formiguinhas, tá? Quem ama perfume doce, adocicado, gostoso, apetitoso, dá água na boca, muito gostoso. Ele sai, né? Como presença frutada. A gente vai ter a Groselha Preta, que traz um pouquinho de amargor junto com essa doçura interessante. Frutalidade Sóbria da Pera, muito gostoso, suculento, saboroso. Misto com uma floralidade de corpo com jasmin, trazendo cremosidade, né? Deixando aí uma floralidade mais cremosa, adocicado. Muito bom, gente! Vamos ter também flor de laranjeira e vamos ter um toque da íris. A íris traz essa presença mais em pó pro perfume, trazendo esse lado mais atalcadinho, né? Na evolução da fragrância. Ela traz essa presença. E na base a gente vai ter aí o Calinê misto com a baunilha, que traz essa parte mais cremosa, apetitosa e saborosa do perfume. Então, ele vai ficar muito docinho. Vamos ter um toque de patchouli, né? Que traz ares, né? Um pouquinho mais terroso, profundo, dando uma diferenciada nessa secagem. É um perfumão. É paixão nacional mesmo. E durabilidade? Dura muito, gente. O perfume de Brian Peterson dura mais do que o que eu tenho, a versão que eu tenho. A minha versão é uma versão recente. O La Vie Ebelle já foi mais forte antigamente. Assim como este. Esse aqui está durando muito, exala maravilhosamente bem. É uma fragrância zero defeitos. Se você gosta do La Vie Ebelle, eu indico aí que você conheça o La Vie Ebelle de Brian Peterson. Obrigado. Obrigado.